Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico forte, e ele pode portar em tudo que eu quiser. Quem tá afim de ouvir uma história divertida? Eu, eu, eu! Mufa! Era uma vez, uma brava cavaleira chamada Mila. Mila Cavaleira se apresentando para o serviço. Ela não estava sozinha. Ela estava com a sua armadura mágica. Mufa! Fantástico! Juntos, nós somos invencíveis, Morpho! O rei desta terra pediu a Mila e Morpho para encontrá-lo na floresta. Mal posso esperar para saber o porquê o rei quer nos encontrar. Talvez o castelo esteja sendo atacado por um dragão. Ou um cavaleiro malvado roubou o seu cavalo. Orpho, minha história também! Venha, Orpho! Quanto mais melhor! Muito bem! Vamos encontrar o rei! Bem-vinda, cavaleira! Então, qual é o problema, bandidos, gigantes? Oh! Não tem problema! A menos que você chame esses bolinhos de problema. Fui eu mesmo que fiz! Orpho quer bolinhos! Ainda não, amiguinho! Primeiro, vamos brincar de bola! Bola? Eu não me tornei uma cavaleira para brincar de bola! Orpho pega bolinhos! Não! Pare com isso, Orpho! Oh! Interessante! Eu não tenho medo! Ei, papai! Vamos te salvar! Como? Com esta espada! Ela transforma tudo que toca em uma galinha! Ó-ca-ca-ca-ca-ca! Orpho, dragão! Morpho! Morphe agora um par de foguetes! Socorro! Bata suas asas! Você é uma galinha! Ah, claro! Tá tudo bem com você, rei papai? Bem, apesar de ser uma galinha, estou ótimo, mas perdi meus bolinhos deliciosos! Como vamos pegá-los de volta? Talvez, se tivéssemos um super nariz, poderíamos cheirá-los a quilômetros de distância! Narizes à venda! Tem grandes, pequenos e longos! Narizes com verrugas! Narizes sem verrugas! Você tem um nariz que pode sentir o cheiro de bolinhos? Ah! Você precisa de um nariz de porco! O porquinho disse o quê? O quê? Que estranho! Deixa ela pra lá! Sente o cheiro dos meus bolinhos! Ah! Sim! Por aqui! Por aqui! Achei você! Bem, eu não imaginava que essa história fosse terminar assim! Mas, você não acha que foi muito mais divertido do que brincar de bola? É! Você está certa! E eu tenho uma surpresinha pra vocês no mundo real! Bolinhos! Eba! Rápido! Se escondam! Boa! Boa! Nós estamos treinando o susto para o Halloween, papai! O que você achou? É... Legal! Muito assustador! Mas, por favor, guardem a brincadeira pro Halloween! Quando as pessoas querem ser assustadas! Tá bem! Vamos, Morpho! Vamos brincar lá fora! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Morpho! 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 Morpho e um tiranossauro Rex pra nos proteger, Morpho! Eu não tô vendo monstro nenhum! Mas acho que amassamos o carro, Morpho! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Oi, mecânico Joey! Nós amassamos esse carro sem querer! Você pode consertar? É claro, Mila! Vou pegar minhas ferramentas! Morpho! Morpho e um tiranossauro Rex Ei! O que você tá fazendo? Oh, não! Meus pneus! Atrás dele, Morpho! Espero que aquele monstro não esteja me seguindo! Oh! Oh, não! Minha nossa! Minha nossa! Você está bem, senhor prefeito? Não, eu não estou bem Vocês estão brincando com pneus enquanto um monstro a solta pela cidade Não se preocupe, o barulho não é um monstro É um pet, um bichinho mágico E nós estamos indo procurá-lo agora Você disse bichinho? É apenas um monstro pequenino, então não precisamos ter medo dele Vamos pegá-lo! Sim! Lá está ele! Atrás dele! Ah, não! Olha, morro! Eles estão assustando o pet mágico O que estão fazendo? Nós quase o pegamos Vocês só estão assustando o bichinho Ah, me desculpe, amiguinho E você sabe muito bem que não é divertido ficar com medo A não ser no Halloween Aqui está Seus dentes estão em perfeitas condições Vou ajudar ele a escovar duas vezes por dia Estamos prontos para ir ao próximo pet mágico? Com certeza! Morph em uma ambulância agora, Morpho! Equipe de dentista para pets mágicos a caminho Posso dar uma olhada nos seus dentes, amiguinho? Sem problemas por aqui Você está muito bem Agora só faltam os pets mágicos da loja de pets mágicos, estou certa? Sim! Daí teremos feito todos os exames Vamos lá, Morpho! Perfeito! Próximo! Certo! Vamos ver... Hum... Ah, não! Está com uma carie Mas não se preocupe, isso não é tão ruim Posso consertá-la com isso Ei, peraí, grandão! Ah, não! Ele está com medo Precisamos ir atrás dele antes que ele se machuque Morpho! Morpho agora em um cavalo para nos ajudar Pare! O dentista não é assustador! Você pode guardar isso? Opa! Foi mal Morpho em um dragão Pare de correr! Não é tão ruim assim! Minha nossa! Como a gente vai parar ele? Hum... Precisamos de algo que possa andar pela água E que seja bem forte para conseguir parar o barco Morpho! Morpho em um crocodilo! Agora pare o barco, Morpho! Desculpa pelo susto, grandão Mas é muito importante tratarmos essa sua carie Talvez agora não esteja doendo Mas se você não tratar agora, no futuro pode ter um problema maior ainda Tá bem, Morpho! Agora você já pode soltar Morpho é o dente doendo! Puxa vida! Deixa eu ver Parece que você também tem uma carie, Morpho! Mas você não tem medo de dentista, né, Morpho? Não! Vamos voltar pra minha clínica Novinho em folha E... Por vocês dois serem tão corajosos Um presentinho! Alguém roubou as rodas do meu caminhão de reboque Morpho! Morpho em um caminhão de reboque também! Ah, obrigado, Mila e Morpho! Olha só isso! Roubaram todas as rodas! Ah, não! Olha! Ali estão os bandidos das rodas! Não, não, não! O fogo! Não, não, não! Olha só! As rodas sumiram! E agora como vamos fazer pra ir até o hospital? Oi, Mila e Morpho! Obrigado! Não na minha cidade! Não na minha cidade! Não na minha cidade! Peguem eles, Mila e Morpho! E aí O que é isso? O que é isso? O Florence e o mecânico Joe estão destruindo a cidade! Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade! Acerte-o com o raio hipnotizador, Yorn! Nos sigam? Sim, senhor! Morpho! Morpho em um robô gigante! Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morpho! Não, Morpho! Ajuda a destruir a cidade! Tá bom, senhor bandido! Oh, não! Morpho virou maligno! Eu amo isso! Por causa desse raio hipnotizador, todos vão ter que fazer o que mandamos! Ah, não! Papai! A gente precisa seguir os bandidos! Eles hipnotizaram o Morpho! Mas como vamos pará-los se o Morpho não te obedece? Ah, tá bem! Vamos nessa, bandido Yorn! Eu sei que vai dar certo, Stein! Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo! Olha se não são os meus dois filhos incompetentes! Eu não tenho tempo pra vocês dois agora! O presidente não vai se sequestrar sozinho! Fala pra ela! Fala pra ela! Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade! Eles são muito bandidos! Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca farão maus de verdade! E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora, mas vocês são muito incompetentes mesmo! Mas... Mãe! Nos diga que somos bons bandidos! Sim! Diz que tem orgulho da gente! Parem aí, bandidos! Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho! Todos! Peguem eles! Oh! Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado! As pessoas fazem o que você pede e se concordam com você! E por destruírem a minha cidade, vocês dois serão presos! Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe! Nós somos presos o tempo inteiro! Oh, meninos! Vocês estão sendo presos! São bandidos de verdade! Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês! Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Yorn! Eu ouvi! A cidade está perfeita de novo! Mas vamos lá, pessoal! É hora de dormir! Não, papai! Não queremos dormir agora! E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela! Hahaha! Isso é verdade! Mas criancinhas devem fazer o que seu papai diz! Hahaha! Só papais! E mamães! E professores da escola! E o policial! Ahm... Vovós e vovós! Morpho! Morph em um fantasma! Doces ou professoras! Vocês me assustaram! Aqui está! Obrigada! Obrigado! Eu adoro Halloween! É! É! Orpho assustador! Orpho ganha doces! Orpho ganha doces! Ai! É um tigre assustador! Doces! Ei! Você não pode pegar nossos doces assim! Orpho ganha doces! O que está acontecendo? O Orpho nos assustou e depois roubou nossos doces de Halloween! Oh, não! Vamos atrás dele agora! Ufa! Aqui tem muitos doces! Uh! Pare, Orpho! Ah, não! Ele levou todos os doces dos pets mágicos! Nós vamos pegá-lo, papai! Devolvo os doces, Orpho! Miau! Morpho em um foguete! Eu não vejo Orpho! Lá está ele! Você roubou esses doces, Orpho! Não! Orpho assustador! Orpho ganha doces! Ah, entendi! Então o Orpho acha que ganha doces quando assusta alguém! Vamos ter que assustar o Orpho pra poder pegar todos os doces de volta! Morpho! Morpho em um tubarão agora! Morpho em um tubo! Nós te assustamos, Orpho! Você não pode pegar os doces das pessoas, Orpho! Mas se você devolver os doces, nós podemos brincar de doces ou travessuras juntos! Obrigado, Orphal! Nossas doces! Pronto pra brincar de doces ou travessuras, Orphal! Deixa a travessura! Oh, aqui está! Você conseguiu, Orphal! Hino e divertido! Diz a lenda que no topo daquela enorme montanha vive um monstro terrível! Quando ele tem fome, ele desce até a floresta, à procura de crianças, para então... Comer, Orphal! História assustadora divertida, não acham? Morpho! Morphe agora em um robô gigante! Eu não tenho medo do monstro! O Morpho vai me proteger! Ha! Eu não acredito nessa história! Acho que o monstro não existe! É! Isso é só uma história! É o que vamos descobrir agora mesmo! Morpho! Morphe agora em um helicóptero! Tudo bem! Mas eu tenho certeza que não vamos encontrar nadinha! Aposto que o monstro mora naquela caverna! Eu tenho certeza que não vamos encontrar nada naquela caverna! Ah! Tem algo ali! Ha! 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 Vocês viram? Era só um pássaro! Não tem monstros aqui! Ah! Ah! Um monstro! É verdade! Ah! Esse não é um monstro terrível! É o nosso amigo gigante da montanha! Ele não é assustador? Não! Ele é muito bonzinho! Então, crianças! Encontraram um monstro? Sim! Encontramos! É! E ele é muito legal! Ah! E nós brincamos demais! Claro! Eu acredito! Morpho! Morphe em um dinossauro de brinquedo! Morpho! Tumos de ensaio rolantes! Eu acidentalmente derrubei este raio de vida que eu ia apresentar na Conferência Nacional de Ciências e ele fez os seus dinossauros de brinquedos se tornarem reais! Mas ele quebrou! E não posso transformá-los de volta em brinquedos! Hum... Mila, pode tomar conta deles enquanto eu conserto meu raio de vida? Pode deixar, Professor Rashid! Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito! Ótimo! Voltarei assim que puder! Então, brinquedos de dinossauro! Enquanto esperamos o Professor Rashid voltar, nós vamos brincar! Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL Agora de pega-pega! Está com você, Tiranossauro Rex! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi divertido! Mas agora eu tô cansada! É! Legal! Agora morfa o fome! É! Vamos arrumar algo pra comer! Ah! Já sei! Vamos fazer um piquenique! É! Agora sim! Demorou mais do que eu esperava! Mas está consertado agora! Vamos voltar para os dinossauros de brinquedo agora mesmo! Espero que nada de mal tenha acontecido enquanto eu estava fora! Tubos de ensaio rolantes! Professor, você quer participar do nosso piquenique? Estamos nos divertindo demais! Obrigado, Mila! Mas eu acho que é hora de transformar os dinossauros de volta em brinquedos! Preparar... Professor Rashid! Eu acho que os dinossauros não querem voltar a serem dinossauros de brinquedos! Eles estão se divertindo muito sendo dinossauros vivos! Sim, Mila! Mas a cidade não é lugar para dinossauros! Hum... Ah! Eu tenho uma ideia! Talvez o Kenneth, dono do zoológico, tenha um lugar legal para eles! O que é isso? O que é isso? Dinossauros de brinquedos gigantes? É! Acidentalmente, o professor Rashid atingiu eles com o raio de vida! Você tem algum lugar para os dinossauros de brinquedos viverem, Kenneth, dono do zoológico? Bem, o zoológico só tem um lugar para animais grandes! E é lá onde os elefantes já vivem! Mas! Durante minhas viagens, eu acho que vi uma ilha inabitada! Aonde os dinossauros de brinquedos poderiam viver? Vamos lá agora mesmo, Morpho! Está lá! Parece que vocês já estão se divertindo! Essa ilha é um ótimo lugar para vocês! Mas nós devemos voltar para casa também! Tchau, dinossauros de brinquedo! Tchau, tchau! Mila, Morpho! Precisamos da sua ajuda! Meu pai machucou seu pé! E agora ele não consegue entregar seus prêmios! Morpho! Morph em uma motocicleta! Morpho! Espere! Você ganhou esse prêmio! Volte aqui! Mila e Morpho estão aqui para ajudar, papai! Ótimo! Vamos pegar esses prêmios e vamos nessa! Uau! Morpho! Você vai precisar de algo maior pra isso! Morpham! Morph em um caminhão! Olhe! Nosso primeiro ganhador! Você ganhou o prêmio de cachorrinho mais fofinho! Você ganhou o prêmio de melhor surfista! Você ganhou o prêmio de melhor mecânico! Mas aqui diz menina mais linda! Não, Morpham! Esse está errado! Dê a ele o prêmio de melhor mecânico! Não, não, não! Tá tudo bem! Eu... eu fico com esse! Você ganha o prêmio de melhor monstro das nuvens! Mas eu sou o único monstro das nuvens! Muito obrigado, Mila e Morpham! Nós entregamos todos os meus prêmios! Não, papai! Ainda tem mais um prêmio pra ser entregue! O prêmio de melhor papai! Oh! É Halloween! Halloween! Minha fantasia de vampiro! Qual vai ser a sua fantasia, Morpham? Você já sabe? Ah... Fantasma! Você está quase transparente! Mas... Você não tem medo de fantasmas? Sim! Morpham tem medo! Morpham tem medo de fantasmas? Hum! Vamos mostrar nossas fantasias para os outros pets mágicos! É! Átomo! Átomo, pare! Esse é só o Morpham! É... Tá tudo bem por aqui? Ah! Ah! Um fantasma! Voltem aqui! É só o Morpham! Fantasmas não existem! Ah, não! Não se preocupe, Morpham! Vamos encontrá-los e explicar que você não é um fantasma de verdade! Sim! Boo! Ah! Fantasmas nem existem! Ah! Deixe o Morpham em paz, Sr. Vanderbools! Medo de fantasmas! Ah! Uau! Uau! Hihihi! Ah, não! A cidade tá mal-assombrada! Mal-assombrada? Sim! Escute! Não nos siga! Saiam daqui! Oh! Voz da Mila? Não fui eu! Ai! Até as árvores! Saiam daqui! Fantasma! Não tenha medo, Morpham! Não é fantasma de verdade! Não é? Não é! Eu vou te mostrar! Saiam daqui! Não nos siga! Não nos siga! Não nos siga! Não nos siga! Lá! Olha, Morpho! Saiam daqui, fantasmas! Pets mágicos! Sim! Oi, pets mágicos! O que estão fazendo? A gente está tentando assustar o fantasma! Mas não é um fantasma de verdade! É um Morpho! Você nos assustou, Morpho! Mas vocês assustaram a cidade inteira com os seus poderes! Vocês pareciam fantasmas de verdade! Você está pensando no que eu estou pensando, Morpho! Fantasmas não existem! Eu sou um fantasma de verdade! O que está acontecendo? Ai, meu Deus! Socorro! Eu acho que o papai precisa de ajuda, Morpho! Morpho, em uma escavadora! O que? Tadá! Morpho! O que é que você está fazendo? Não é bom? Você destruiu tudo! Desculpe, papai! A gente só estava querendo ajudar! Tá tudo bem! Só... Vão se ocupar com outra coisa! Nós podemos cortar essa grama aqui, papai! Isso, isso! Só tomem cuidado! Morpho, em um cortador, Morpho! 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 Não! Pare agora! O que é que está acontecendo aqui? Não! As minhas lindas flores! Por que é que vocês cortaram todas elas? Não era a nossa intenção, papai! Para cuidar do jardim, é preciso ter muito cuidado! E você está grande demais para isso, Morpho! Agora me deixe voltar ao trabalho! Talvez nós possamos ajudar o papai limpando aqueles galhos e folhas! Mas temos que ter muito cuidado, Morpho! Morpho, em uma escavadeira bem pequenininha! Obrigado, Mila! Mas cadê o Morpho? Morpho é... Uou! Agora chega! Já pra fora do jardim vocês dois! Ah, finalmente pronto! O que vocês acharam, Mila e Morph? Ah, sim. Eu mandei eles saírem. Mas eles só estavam tentando ajudar. Hum, já sei como fazer as pazes com eles. Mila, Morpho, venham até aqui. Estão com fome? Sim! Me desculpem por ter ficado tão zangado com vocês. Vocês só estavam tentando ajudar. Morpho também pede desculpas. Da próxima vez, Morpho pode ajudar muito melhor. Bom, já que te ofereceu, o sol tá muito forte hoje e eu... É pra já! Morpho, morfe em um grande guarda-sol! Nossa! Muito obrigado, Morpho! E esse aqui é pra você não sentir calor. Mais sorvete! Morpho, morfe em uma escavadeira! Nossa competição anual de balões d'água e castelos de areia está para começar! Filhos contra pais! Comecem a construir seus castelos de areia agora! Os castelos estão prontos! Agora preparem seus balões d'água! Nosso castelo está ótimo! Nós vamos vencer! Hehehe! São só criancinhas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso foi incrível! As crianças ganharam este prêmio! Parabéns, crianças! Vocês venceram honestamente! Vamos brincar um pouco no nosso castelo! Você deixa eu segurar o prêmio um pouco, Morpho! O que é o prêmio? O que é o prêmio? Isso mesmo! Tesouros! Mas eles têm um castelo de areia gigante, Pirata Maurice! Sim! Mas nós temos... Um canhão de balões d'água! Vamos atirar neles! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, não! Nós não temos mais balões! Precisamos encontrar mais balões d'água, Morpho! Cabe um buraco para que eu possa escapar! Você pode continuar consertando o castelo! E eu vou buscar mais balões d'água! Papai, nós precisamos de mais balões! Os piratas querem pegar o nosso prêmio! Não temos mais nenhum balão d'água! Mas podemos encher isso com água! Sim! E as bolas? Vamos lá! Vamos lá! Tchau. O tesouro é quase nosso! O que? O que? Piratofil! Dispare o canhão d'água! O que? Oi! Eu sou a Mila. E esse é o meu pet mágico Morpho. E ele pode morfar em tudo o que eu quiser. Olha o meu skate! Que legal, Troy! Eu tô preso! Morpho! Ajuda Troy! Sim! Mas como? Ah! Já sei! Você pode morfar em um helicóptero. Assim você não vai ficar preso nas plantas também. Ufa! Obrigado, Morpho! Ah! Temos que ir pra escola, Morpho! Nossa turma vai fazer um passeio hoje. Eu vou te contar tudo quando a gente voltar. Tá bem? Tá bem! Tchau, Mila! Morpho! Morpho! Você pode me ajudar? Ah! Sim, sim! Eu tava consertando esse buraco aqui na rua. E aí o carro do pintor apareceu aí dentro! Eu tava dirigindo e de repente simplesmente o meu volante sumiu! E o carro veio parar nesse buraco! E agora eu não consigo sair daqui! Ah, não! Morpho, ajuda! Agora não caia mais no buraco, tá? É... Morpho! Morpho, vou ajudante! O volante do meu avião também sumiu! Onde será que foi parar? Morpho, ajuda você a encontrar! Morpho? Morpho! Ah, não! Os bandidos! Nós não somos só os bandidos! Somos os bandidos dos volantes! Ah, não! Sem o volante eu não posso virar e vamos acabar batendo na árvore! Eu não quero ficar preso em plantas de novo! Morpho! Oh, não! Morpho, ajuda! Não, Morpho! Não, Morpho! Os bandidos roubaram nosso volante! Nós precisamos de ajuda! Ah! Uh! Tá bom! Isso não tá mais funcionando! Morpho! Uh! É! É! O que é que vai ajudar? O que é que vai ajudar? Marvel sente muito Tudo bem, Marvel Eles são muito fofinhos E você encontrou o volante do meu avião Que ótimo Pintor está bem? Estava um pouco frio lá em cima Mas eu nunca tinha visto a cidade de lá Fiquei muito inspirado para fazer minha próxima pintura Eu estou muito cansada, Morpho Morpho também Você me ajuda a subir na nossa cama, Morpho? Obrigada, Morpho Morpho, bom ajudante Morpho, Morpho e um macaco para pegar a nossa bola Já vai, papai Morpho quer brincar com Morpho igualzinho a Mila Morpho, Morpho e um carro de corrida? Morpho, Morpho é um carro de corrida Morpho, Morpho Morpho, Morpho sumiu Vamos atrás dele Oh, Mila Por favor, você poderia levar esses biscoitos para o Geraldo fazer os sanduíches de sorvete? Morpho, Morpho Não deixe eles quebrarem Ah, pode deixar com a gente Morpho Morpho e um elefante helfen Ah, Morpho Morpho Morpho, Morpho Não tira o nosso auro Desculpe Um tiranossauro? Não na minha cidade Parados, Mila e Morpho Morpho, Morpho, no foguete Vamos embora Mas, Mila Vamos, Morpho Ei, fode aqui Biscoitos fresquinhos da Tia Augustine Perfeitos para o meu sanduíche de sorvete Mila e Morpho, o que vocês fizeram? Mila? Aí está você, Mila Você está presa por fazer bagunça na minha cidade Você deve estar enganado, policial Freeze A Mila estava comigo o tempo todo Ah, olha Mila Eu não sei qual Mila devo prender Deixa pra lá Orpho, por que você fingiu ser eu? Orpho, quer ser Mila Pra brincar com o Morpho Mas é difícil ser Mila Ai, Orpho Querem provar meu sanduíche de sorvete especial Com lasca de biscoito? Eba! Oh não O Troy machucou o braço Eu acho que ele devia ir no médico Morpho, morfe agora em uma ambulância Vamos lá, Morpho Ah não! Um engarrafamento! Morpho, passe por cima! Eba! Isso é muito bom, Morpho Mas eu tenho uma ideia que é ainda melhor Morfe agora em uma ambulância que possa voar bem alto Muito obrigado por trazer o Troy ao hospital, Mila e Morpho Quando eu crescer, doutor, eu também quero ser uma médica Aí eu vou poder ajudar as pessoas igualzinho ao senhor Muito legal, Mila Mas deixa eu te contar um segredo Eu não ajudo só pessoas Eu também sou doutor de todas as criaturas mitológicas que vivem nessa cidade e nos arredores Seria uma grande ajuda se eu pudesse usar essa ambulância mágica para visitar todos os meus pacientes mitológicos Sim! É claro! Primeira parada é a Ilha Estrela do Mar É claro! Nosso próximo paciente é o gigante da montanha. Olha! É ele! Vamos tentar de novo, Morpho! Como vamos chegar até o gigante da montanha? Eu tenho uma ideia! Morpho, coloque um motor a jato nessa ambulância! Morpho, coloque um motor a jato nessa ambulância! Muito obrigado! Morpho foi um ótimo... Morpho foi um motor a jato nessa ambulância! 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 Bem grande e assustador! Morphle é malvado agora? Ele parece tão malvado e assustador! Não! O Morphle é um tubarão super amigável! Certo, Morphle? Obrigado, Morphle, tubarão amigável! Pessoal! 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 Será que eu posso ter atenção de vocês? Vocês não devem nunca, nunca, jogar lixo na praia! Por exemplo, tem um monte de lixo boiando no mar logo ali! Isso é horrível para todos os peixinhos! Ah, não! Tubarão! Salve-se quem puder! Mas, senhor salva-vidas, este é um tubarão amigável! Não, 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 não! Eu não acredito! Tubarões nunca são amigáveis! Socorro! Socorro! O meu pobre saltitante foi levado pela maré! Que horror! Olha, Morphle, o cachorrinho saltitante está em perigo! E alguém precisa salvá-la! Morphle, salva! Ah, não! Aquele tubarão quer devorar o cachorrinho! Não, não! Ele quer salvar! E não comer o cachorrinho! Não seja boba, garotinha! É hora... Do heroísmo! E não comer o cachorrinho do cachorrinho do cachorrinho do cachorrinho do cachorrinho! Nossa, tubarão vermelho! As criancinhas estavam certas! Você é um tubarão amigável! É sim! É meu bichinho de estimação, Morphle! Você quer dar uma volta com ele? Pare! Pare! Isso é maldade! Não! Nós não vamos parar! Porque nós somos piratas! E fazemos coisas malvadas! O tempo todo! Ei! Olha só aqueles piratas malvados! Sabe, Morphle! Sabe, Morphle! Nós sabemos que você é um tubarão amigável! Mas aqueles piratas não sabem disso! Olha só! Olha! Agora vamos ajudar o nosso amiguinho a reconstruir seus castelos de areia! Você está bem cuidadoso com seu carro, né policial Freeze? Eu tenho que ser! Dois supervisores de polícia vão passar pra ver se estou fazendo um bom trabalho como policial! Tudo tem que estar perfeito! Bom, então nós não vamos te atrapalhar! Boa sorte! Obrigado! Por que você não está usando seu chapéu oficial de limpeza? Sem chapéu de limpeza! Chapéu de limpeza? Me desculpe! Vocês devem ser os supervisores! Bem vindos! Um bom policial deve conhecer bem todas as leis! Sim! Eu acho que eu sei, senhor! É isso que vamos ver! Ah! Um sinal vermelho! Por que não está cantando? Cantando? Um policial deve cantar quando parar no sinal vermelho! Olhe pra mim! Um policial super feliz! Tarde demais! Mais uma lei que eu não conhecia! Nada de comer no trabalho! Nada de comer no trabalho! Quantas mudas! Quantas mudas! Eu acho que nós vamos ter que te levar para a prisão! Mas por que eles prenderiam o policial? Morph em um carro de polícia! Oi, Mila e Morpho! O que foi que aconteceu? Pelo que parece, eu não conheço direito as leis! Eu não sirvo para ser um policial! Mas isso não está certo! Nós precisamos descobrir o que está acontecendo! Nada de chapéus no parque! Morph em um arbusto! Morph em um arbusto! Nada de piqueniques com toalha! Ou perto de uma árvore! Ou com uma cesta! Sei o Peter Freeze por aqui! Podemos fazer qualquer coisa! E a Einstein? Bandidos! Então! Foram eles que criaram essas leis estranhas! Vamos entrar no jogo deles! Opa! Me desculpe! Você vai se arrepender quando eu achar a... Peraí! Onde é que está? Deixa eu ver... Não, não... Ah! Aqui está! Quando uma pessoa esbarra num comissário de polícia, o comissário de polícia deve continuar andando! É... Tá bom! Vamos, Jorn! Eles têm que deixar o saco com as coisas roubadas na porta da delegacia e entrar! Agora... Agora eles têm que tirar os bigodes falsos e gritar! Nós somos os bandidos! É... Peraí! Isso não faz o menor sentido! Pois pra mim faz! Vocês dois estão presos! Ah! Tem rodas! Ah! Vamos levá-lo para a oficina! Morpho! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque! Hahahaha! Com essas rodas nós seremos os piratas motoristas! Eu... acho que piratas da terra fica melhor, Morris! Excelente! Devolvam isso, piratas! Camila e o Marvel! Voltaremos! Provavelmente! Obrigada, Mille Morpho! Ah! Ah, não! O motor do carro desapareceu! Ah, não! Vamos levá-lo para a oficina para consertar! Tchim! Oi, mecânico Chowie! Ah, não! Mais todos esses carros com peças faltando! Quem será que está roubando todas essas coisas? Socorro! Eles levaram meu troféu! São os piratas! Passa esse chapéu pra cá! Vamos! Era só um balão de água! Isso não está funcionando! Com todos os motores que pegamos, nosso navio ficou muito forte para ser parado assim! Atirem neles, pirata Phil! Morpho não consegue! Oh, não! Aham! Eles têm que parar de dirigir! Morpho! Tire todas as rodas deles! Essa não! Pare com isso! Parados aí, piratas! E agora, vou levar vocês para a prisão! Nossa! Já que eles são tão bons em coisas mecânicas, por que a gente não manda eles consertarem todos os carros? Boa ideia! Ei! O carro está consertado! Eu até que gostei disso, pirata Maurice! Eu não quero ouvir falar em rodas tão cedo! Nós pegamos vocês de novo! Por que vocês não param de fazer coisas erradas, hein? Se ao menos tivéssemos o nosso próprio Morpho! Oh, Einstein! Ei, Orpho! Eu acho que eu tive uma ideia! O macaco? Me devolve a minha câmera! Não é divertido! Já! O quê? Como é que vocês fugiram da prisão? Não na minha cidade! Oh, não! É o policial terrorist! Sem problema! Orpho, Morph e um dinossauro! Hum, Tiranossauro? Oh, não! Mas eu pensei que você seria um dinossauro um pouco maior! Mas o que que é? Ah, não! Poderia ter empilhado os carros um pouco melhor, Orpho! Morpho, morfe agora em um helicóptero! Obrigado, Morpho! Os bandidos e o macaco deles colocaram minha câmera na árvore e fugiram! Os bandidos fugiram? Com o macaco? Vamos atrás deles agora mesmo, Morpho! Os bandidos usaram um guindaste pra fazer isso! Então eles tinham um guindaste também? Isso é muito estranho! Obrigado, Morpho! Olha! Ah, os bandidos! E o Orpho tá com eles! Parados aí, bandidos! É Mila e Morpho! Mas nós temos um Orpho! Morfe em algo bem grande! Não falta um lugar pra sentar ou algo assim? Você morfou tão rápido que a gente quase caiu! Toma cuidado! Ah! Não dá pra ir mais rápido! Ah! Nosso espaço é muito pequeno! É! Precisamos de mais espaço, Orpho! Chega! Bandidos não sabem brincar! E é isso que acontece por serem tão malvados o tempo todo, bandidos! Eu adoraria ter a chance de fotografar um tiranossauro de verdade! Morpho! Morpho! Morpho em uma máquina do tempo! O que é isso? Olha, Lila e Morpho Uma manada de galinimos Uau! Tem alguma coisa nos arbustos! Anquilosauros! 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 Ah! Bom, que bom que pegamos meu carro! Uhul! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não! O carro que tá crescendo! Eu não alcanço mais o volante! Rápido, Morpho! Morph em um avião! Morpho, a gente precisa parar isso! Morph em um carro gigante também! E aí, o que tá acontecendo com meu carro? Ah, 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 ah! Oh-oh! Parece que ainda não terminamos! Música Você vai ficar bem, Phoebe Toma um chá e fica quente Seu resfriado vai passar daqui a pouco Hum, ótimo Saiam da frente, pessoal Por favor, se afastem Cuidado Ah, não Dá caminho da ponte Uou Ah, não Minha caminhonete Rápido, Morpho Morpho em um guindaste gigante Ah, muito obrigado, Morpho Ah, você salvou meu sorvete Oi, Mila O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe Toda vez que espirrou, você usou sua magia Oh, não Não se preocupe, ninguém se machucou Vamos colocar tudinho em ordem de novo Morpho Morpho em um foguete Ah Ah Morpho em um foguete Espere um minuto Eu acho que todos merecem uma coisa doce Depois dessa aventura Eu tenho muito sorvete Morphol, pode pegar para mim? Morphol, morphe em uma retroescavadeira Doces ou travessuras? Oh, uau! Isso é o que eu chamo de fantasia Eu tenho doces para vocês Ah, obrigada Uau, você assustou ela de verdade, Morphol Morphol, choque ele assustador Olá, amiguinho O que você acha do meu amigo assustador? O que você fez, bichinho? Eu estou com medo de abóboras! E o troféu de abóbora mais assustadora vai para... Esse troféu é muito assustador Mila, Morphol, tomem cuidado As abóboras estão por todo lugar Mas é claro É Halloween Meu troféu está tentando me pegar Tem alguma coisa errada aqui, Morphol Vamos dar uma olhadinha Eu estou com medo do meu sorvete Calma aí Não me machuque Ah, não! Eu estou com medo da ciência Olha, Morphol Ele parece tão assustado Ah, Morphol tem medo de Mila Não, Morphol, espera Morphol, por que você está com medo de mim? Morphol não sabe Mas eu sou sua amiga, Morphol É, Mila amiga E eu preciso de um amigo para me ajudar a descer dessa árvore Morphol, ajuda Muito obrigada, Morphol Você foi muito corajoso Você conseguiu me ajudar mesmo sentindo medo É Oi, amiguinho Eu acho que eu já descobri por que você usou seus poderes nas pessoas Você tem medo de abóboras Eu sei que elas parecem assustadoras Mas são só decoração Viu só? Ah, Mila, melhor amiga Ah, Morphol Ah, Morphol Ah, Morphol Morphol É tão bom entregar todos esses presentes Ah, não Acho que estou ficando resfriado Ah, que barulho é esse? Ah, não Olha Ah, não Ah, não Morphol, Morphol em um foguete Ah Muito bem Ah 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 Ufa! Obrigado, Mila e Morpho. Papai Noel! Mas o que aconteceu, Papai Noel? Minha mágica, Natalina, faz coisas estranhas quando eu espirro. E acho que estou resfriado. Oh-oh! Eu só preciso entregar mais alguns presentes. Vocês me ajudam? Sim! Morpho, você pode morfar em um trenó de Natal. Ótimo! Vamos lá! Oh! Este presente vai naquela chaminé. E este outro vai naquela. Ah, não! Obrigado, Morpho. Ehehehe! Ah-choo! 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 E pronto! Eba-eba! Morpho e Mila, muito obrigado por toda a sua ajuda. Hum! De nada! Você pode dormir aqui hoje até ficar melhor, Papai Noel! Sim! Obrigado, Mila e Morpho. Vocês são muito gentis. Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal! Não acharam que eu havia me esquecido de você, então, é? Ho-ho-ho! Feliz Natal! Ah, não! O que está acontecendo aqui? São portais do tempo! Tubos de ensaio rolantes! Como isso foi acontecer? Essas coisas não deveriam estar aqui. Alguém deve estar procurando por elas. Precisamos levá-las de volta ao tempo certo. Mas que boa ideia, Mila! Esta pequena máquina parece ser de alta tecnologia. Sim! Ela deve ser uma máquina do futuro. Tem razão! Então vamos até lá! Primeira parada, o futuro! É! Eba! Eba! Espere aí! Hum! Isso aqui não parece ser o futuro! Ah! Ah, não! Aquele homem está em perigo! Morpho? Morphe agora mesmo em um dinossauro voador! Ah! Muito obrigado por me salvarem, companheiros de viagem do tempo! Vocês não vão acreditar! Eu estava pesquisando essa área quando, de repente, meu controle remoto do tempo sumiu! Hum! Por acaso isso é seu? Ah! Sim! Muito obrigado! Agora eu posso voltar para casa! Muito bem! Mantenham as mãos dentro do veículo! A próxima parada será a Idade Média! Sim! Vamos levar essa espada de volta! A próxima parada será a Idade Média! Espada Medieval! Isso é porque esta não é a Idade Média! O que há de errado com esta máquina? Lá está! A espada que é minha herança de família! Eles roubaram! Herança de família? Não! A gente não roubou! Nós viemos trazê-la de volta! É o que os ladrões dizem! Policiais! Prendam eles! Policiais! Ah não! Bom, pelo menos a espada voltou para o seu dono Mas eu não entendo porque nada está funcionando hoje A culpa não é sua, professor E olha, nós temos mais uma coisinha para entregar É verdade Bom, vamos ver onde vamos parar agora Chegamos! A Idade Média Ufa! Tivemos um pequeno desvio, afinal de contas Mas chegamos Mas de onde será que veio este ovo? Duos ensaios rolantes, por que estão todos correndo? Vocês estão com o ovo do dragão? Por favor, devolvam ele rápido! Oh! Então esta é a mamãe dragão que está procurando pelo seu ovo Nós temos que devolver! Mas como? Já sei, Morpho! Você pode morfar em um dragão também Mas quem é este? Morpho! É você mesmo? Pois então Você é o motivo pelo qual tudo deu errado hoje Por sua causa, quase que esta mamãe dragão perde o seu bebê Você viu? Bom, tivemos alguns problemas Mas agora todos têm suas coisas de volta Bom, eu espero que o Orpho tenha aprendido uma lição Epa! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel! Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal Pois é Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo Então eu não preciso mais desse Como eu adoro Natal! Um robô? E eu sei exatamente o que fazer com ele Está funcionando! Robô Noel! Queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar Eu vou trazer todos os presentes Ah, meu Deus! Uau! 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 Vocês não me pegam! Uau! Hi-hi-hi! Nós vamos te pegar! Uau! Opa! Papai Noel! Eu vou levar seus presentes! Oh, não! Não! Devolva! Papai Noel! Vou levar seus presentes. Oh, não! Mas por que o Papai Noel faria isso? Vamos agora atrás dele. Morphle, morfe em uma rena. Parem, Mila e Morphle. Mas o que é isso? Oh, meu presente! O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah, eu acho que eu já sei o que tá acontecendo. Ele voltou, Stein! Olha, Ior! Nossos presentes de Natal! Não! E Einstein? Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morphle! Ah, não! Corre, Orme! Agora vamos devolver os presentes, Morphle! Sim! Obrigado, Morphle! Obrigado, Morphle! Oh, não! Roubaram meu grudomóvel! E aí, por favor! Não, não, não... Morphle! Por favor! Não, não, não. Não, não... É isso aí! Eu acho que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.